Hoje é dia de comprar meu material escolar 2024! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Pareço uma doida gritando aqui no shopping, né? Eu sou doido! Estou muito animada, gente. A escola passou uma listinha de coisas que a gente precisa comprar e aí eu imprimi a listinha e eu risquei algumas coisas que eu já tinha em casa, né? Então eu tô aqui com a minha listinha, né? E aí, tudo que... Meu pai passou assim, ó, pra não aparecer no vídeo. E aí, tudo que eu já tinha em casa eu risquei ou tudo que eu ia reaproveitar do ano passado, né? E agora nós estamos indo... Segura, por favor. Agora nós estamos indo lá na livraria pra comprar tudo que eu vou precisar e ficar com meu material escolar 2024 completíssimo! Ai, gente, eu amo comprar material escolar. Quando eu encontro vocês, assim, pandinhas nos lugares, eu pergunto qual vídeo que vocês mais gostam de ver aqui no canal. Porque eu gosto de saber a opinião de vocês também. E muitos de vocês que eu encontrei nos shoppings ou nos lugares me falaram que gostam de vídeos de material escolar. E eu também amo. Então, vamos lá, né, gente? Nossa, gente! Olha que demais! Cheguei aqui e já me deparei, olha, com esta parte aqui. Olha que coisa mais linda, gente! Tem os nossos livrões aqui embaixo. Olha as mochilas! Ai, gente! Estão muito lindas essas mochilas, né? Eu tô encantada! Olha isso! Ai, gente! E esses cadernos aqui são novidade! Olha isso! Ai, gente, eu amo adesivos! Os adesivos estão lindos demais! E olha essa capa! Ai, eu adorei! Esse aqui é o caderno de desenho, né? Cartografia e desenho. Gente! E aqui, os espirais. Olha aqui! Ah, gente! E eu amei essas capas! Elas estão assim, meio... Que com essa... Como eu posso dizer? Uma coisa meio... Sabe? Vocês me entendem? O que eu tô querendo dizer? Artística! Isso! É isso que eu tava querendo dizer, gente! Tá vendo? Tipo, tem essas montagens. Eu acho isso muito... Como se fosse uma colagem. Eu acho isso muito legal, gente! E os adesivos, que eu amo muito! Bom, gente, então... Vamos à nossa listinha. Mini listinha, né? De materiais escolares. É que eu parei aqui, me deparei com essas... Coisas lindas, maravilhosas. Perdi até o meu foco. Mas vamos entrar aqui. E vamos à nossa lista. Meu pai já está com a cestinha ali na mão. E agora meu pai vai me ajudar, né, Paf? Gente, preciso de coisas tipo lápis, borracha, lapiseira, caneta... Essas coisas assim, primeiro. E também vejo... Marca textos... E... Caneta, retroprojetor, preta, ponta grossa e ponta fina. Vamos procurar, né, gente? Olha, primeiro eu já vi essa borracha. Olha que coisinha fofa! De florzinha. Gente, tem uma borracha... E a cerejeira, Lu, que você adora. Ai, é mesmo! É da florzinha de cerejeira. Mas, gente, mas tem uma borracha... Que ela tem uma gavetinha. E é muito fofa, eu queria achar. Acho que não. Não, não é. Ai, eu acho isso aqui bem útil. Ai, eu adoro esses carimbinhos. É muito legal, né, gente? Ai, que coisinha mais fofa! Vamos achar? É... Washtape. Foco, Luluca. Gente, é que eu adoro coisinha de papelaria. Eu amo, acho muito fofo. Olha só, gente. Olha só isso aqui. É um astronauta, mas na verdade é uma borracha. Olha isso! A cabeça do astronauta é uma borracha. E o pezinho é um apontador. Gente, é por isso que eu adoro coisinha de papelaria. É muito fofo, né? Mas a gente precisa focar na lista. Nuluca, você lembra das suas resoluções para 2024? Bom, a primeira coisa é me focar mais na escola. Eu acho que eu sou uma pessoa muito dispersa, assim, sabe? Então, me focar mais na escola. E não só na escola, eu acho que na vida também, sabe? Gente, cheguei a uma conclusão. Eu quero todo o meu material com coisinhas fofinhas. Tipo assim, olha isso aqui. É uma cola. E ela é um ursinho. Ai, eu adorei. Vai ser tudo assim, gente. Aí, essa borracha, que ela é um apontador e uma borracha. Você tira aqui a tampinha, a cabecinha do pandinha e vira uma borracha. Gente, é uma caneta daquelas que vai mudando de cor. E ela é de pelinho. Você precisa, né? Eu preciso, gente. Adorei. Olha, tá tudo meio nos tons, assim, ó. Uns tons, tipo, azul, verde. Essa eu quero pra mim. Ah, tá bom. Nossa, que grifos retinho, hein, Luluca? Tá, gente. Agora eu preciso de lápis de cor e canetinha. Porque, assim, eu até tenho lá em casa. Só que o que acontece? Algumas cores somem. Elas são perdidas. Eu não sei. Eu acho que é porque a gente usa muito e gasta muito, né, gente? Aí, algumas cores são perdidas. Olha, gente. Olha! Mami, olha o tanto de cor, de lápis de cor. Veja bem, Luluca. Não é necessário. Vai ficar pesado na mochila. Vamos fazer um vídeo de dizendo sim a tudo? Vamos negociar? É pesado. Você já leva bastante material pra escola. A mochila vai pesar nas costas. É verdade, é verdade. Olha, eu vou levar, eu acho, esse aqui, gente, de 12 cores. Tá pedindo 24 numa boia. Esse aqui tem quanto? 50. Gente, eu vi de 100, de 50. Gente, eu nem sabia que existia 100 cores no mundo. Não, amarelo claro, amarelo escuro, amarelo escuro, amarelo médio, amarelo. Entendi, entendi. Ouro. Tá meio estranho a câmera, né? Tá meio... Achei, gente. 24 cores. E eu gosto desse daqui, ele é muito bom. Então, agora, já achei as 24 cores de lápis de cor. Agora, são quantas de canetinha? 24 também? Não fala, Lu. Só fala que é grossa. Então, canetinha. Canetinha. Esse aqui é a ponta mais grossa, esse aqui é a ponta fininha, entendi. Eles estão pedindo da mais grossa. Ah, tá. Jumbo. Jumbo. É o Jumbo ou é esse outro aqui, será? Vamos pegar essa que é intermediária. É, essa aqui é intermediária. E elas são quantas cores? 12. Eu acho bom. Você acha bom? Ótimo, acho ótimo. E eu peguei também, olha aqui, gente, um lápis com um pandinha. Ah, é muito fofo, né? E um... Como é o nome disso mesmo? Apagador. Caneta corretiva. Gente, olha que fofinho. De panda também. É uma caneta. Uma caneta. E é tipo como se fosse um bambu. E aí ele tá ali na ponta. Ai, muito bonitinho, né, gente? Adorei. Eu peguei aqui todos esses materiais. Só que pra colocar esses materiais eu preciso de um estojo, né? Então vamos lá procurar um estojo pra eu colocar todos esses materiais lá dentro. E uma mochila também, né, gente? Porque eu coloco o estojo dentro da mochila. Agora é a minha dúvida cruel, gente. Eu queria usar o conjunto, né? Da mochila, do estojo e da lancheira. E aí, tem muitos modelos lindos de mochila. E eu não sei qual que eu escolho. E agora, gente? Olha a dúvida cruel. Todas estão lindas, mas eu acho que eu tô mais na dúvida entre essa daqui e essa preta. E aí, gente? O que vocês acham? Gente, eu tô encantada com essas mochilas. São muito, muito lindas. Olha o estojo. Ai, gente, é muito fofo, né? Esse estojo escrito Lulike. Ah, então aproveita que já tá escrito Lulike e já deixa o seu Lulike aí nesse vídeo. E aí, gente? Será que eu escolho este? Eu mostrei no outro vídeo, mas pra quem ainda não viu, olha que legal, gente. Você abre o estojo aqui e aí já tá escrito Nunca Desista dos Seus Sonhos. Ah, gente, muito lindo. Eu gosto muito desses estojos, porque eles têm muitas divisórias, assim, né? Você pode colocar lápis de cor aqui, canetinha. E aí, aqui tem mais pra você colocar. Tem essa parte grande, mas também tem essa outra divisória, que é esse estojinho. E eu acho isso muito legal, porque fica tudo mais separadinho, né? Dá pra você organizar melhor o seu material. Que, inclusive, se vocês quiserem o vídeo de organizando meu material escolar, já deixem muitos Lulikes, hein, gente? Aqui na minha lista tá pedindo caderno universitário e um caderno pequeno. Então, olha, só vai ser difícil eu escolher a capa, porque eu já sei que vai ser da Luluca, né, gente? Gente, qual capa vocês escolheriam? Eu tô muito em dúvida, porque eu adorei todas as capas. Eu não sei qual escolher, gente. E isso aqui do caderno espiral, gente. Tem também o caderno de cartografia e desenho. Que eu vou ter que escolher uma capa também, eu tô na dúvida. Olha que legal, gente. E esse daqui tem esse envelope. Olha que coisa mais linda, gente. Escrito aqui, Luluca, minha assinatura... Da série? As desagentadas. Aí tem eu aqui, né, gente? E o envelope, ele tem aqui em cima, né? E também aqui, ó, se quiser guardar umas coisinhas menores. Os adesivos, eu adoro adesivo. E tem o planner aqui também, que aí dá pra gente planejar o... Aqui é o ano todo, né, por mês. E aqui é a semana. Aí você coloca seu nome, suas informações aqui. E é todo personalizado. Muito lindo, né, gente? Olha! Ali é qual matéria é o caderno, qual é o professor. Essa parte é muito importante pra mim, porque eu sou uma pessoa muito esquecida. Então aqui tem quando é pra entregar os trabalhos, né? Então você escreve aqui o trabalho e aqui quando que é pra entregar. Ou a prova, que dia que é. Eu sou uma pessoa muito esquecida, então isso é muito bom pra mim. Aí tem aqui as folhas pautadas. E agora vem a dúvida. Qual capa eu vou escolher? E tem algumas escolas que também pedem o caderno brochura, que é esse daqui sem esse espiral. Gente, a minha escola já pede com o espiral, mas eu gosto muito do brochura também pra fazer anotações. Eu acho muito legal. Olha como ele é lindo, gente. E tem também os adesivos, as folhas pautadas aqui. E pra fazer anotação, eu gosto desse maior, mas... Gente, tá vivo. Pra fazer anotação, eu gosto desse grande, mas também tem a brochura menor. Então se você preferir um caderninho menor pra fazer as suas anotações, também tem a Luluca no brochura menor. E a minha escola pediu um desse pequeno. Então eu vou levar um de cada. Porque eu preciso de um pra cada matéria mesmo, né, gente? E um menorzinho. Gente, olham o tamanho dessa borracha aqui. Vocês já viram uma coisa dessas? Gente, eu acho que essa borracha é feita pra mim, porque eu perco borracha toda hora, gente. E essa é uma borrachona. Gente, adorei. E eu também erro muito. Eu tenho que apagar muito. Então a borracha maior é muito boa. Minha mãe olhando. Procurando lápis, ó. Aqui já tá a folha sulfite. E a cestona tá ali, ó. Gente, eu adoro essas coisinhas de papelaria, assim. De lápis, de borracha, de canetinha. Tem muita coisa legal. E eu adoro também mochila, caderno. Fico perdida. Se deixasse, eu ia ficar o dia todo aqui. Então eu vou terminar aqui a minha lista. E chegando em casa, eu mostro tudo que eu escolhi pra vocês. Bom, ontem eu não consegui mostrar os meus materiais pra vocês. Então eu voltei aqui no dia seguinte. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Só olhando aqui, a gente já percebe que isso precisa de uma... Gaguejei, gente, gente. Minha dicção falhou. Precisa de uma organização. A minha fala também tá precisando de uma organização aqui, né? Pera aí, deixa eu só tirar o som. É o bug, Lu? É, será? E o bug volta? Bug? Você tá por aí, bug? Ai, é melhor eu não chamar. Que ele já tá querendo aparecer aqui. Eu já começo a ficar nervosa, gente. Bom, então como isso precisa de uma organização, eu vou organizar meu material escolar. Mas eu vou organizar com vocês. Se vocês deixarem muitos likes nesse vídeo aqui. Então, por favor, deixem muitos likes. Porque eu amo organizar meu material escolar junto com vocês. Então, olha só. Eu vou começar a mostrar aqui pra vocês. Esses são os materiais que vão ficar na escola. Eu tinha pego esse marca-texto. E aí eu peguei, tipo... Um de cada cor. Aí eu vi que tinha esses kitzinhos. E aí eu peguei esses kitzinhos que eu achei muito fofo. E aí eu fui devolver todas as cores de marca-texto. E eu esqueci de devolver uma só. Mas ainda bem que nesses dois kitzinhos não tem essa cor. Seu brilho sumiu. Bom, olha. Nesses dois kitzinhos, nenhum desses tinha essa cor aqui. Ainda bem. Mas, mami, ele pode ficar pra você. Obrigada, Luluca. Então esses aqui são meus e esse aí é o seu, mami. Como eu falei pra vocês, tá bem bagunçado. Mas a fita, os papéis, canções vão ficar na escola. Aí esses materiais são do meu estojo. Então tá tudo meio bagunçado, gente. Tem aqui as canetas. É, canetinha. Lápis de cor. A cola. Essa cola é muito fofinha, né, gente? Com ursinho. E eu só queria fazer um teste. Dessa, no caderno da Luluca. Da Luluca. Vou testar esse marca-texto que apaga. Vamos ver, gente, se ele apaga mesmo. Então com uma ponta você marca. E com a outra você apaga. Vamos ver. Meu Deus. Gente! Que legal! Adorei! Gente, tudo hoje em dia já apaga. Tem caneta que apaga, né? Agora marca-texto que apaga. Nunca tinha visto. E é muito legal porque se você marcar o texto errado, é só ir lá e tirar a marcação, né, gente? Deixa eu ver. O que mais? Aí aqui tem a caneta permanente. Grafite pra lapiseira. Ai, a canetinha de panda que eu mostrei pra vocês. Muito bonitinha, né, gente? Ele no bambu. Ai, eu adorei. As borrachinhas. Olha, gente, eu peguei uma borrachinha de flor de cerejeira, que no caso é da minha mãe, né? Não, na verdade não é minha. Não fui eu que peguei, foi a minha mãe. Essa é a borrachinha de pandinha. E essa também é uma borrachinha de pandinha que você tira aqui. E aí aqui embaixo você aponta o lápis, né? E aqui é o compartimento do... De onde vai ficar a sujeirinha do apontador? Kitzinho de canetas coloridas, porque eu amo fazer titulozinho. Eu não sei fazer, mas eu gosto. A gente tenta, né, gente? A gente tenta. Os cadernos! Ah, que eu adoro... Gente, juro, adorei demais esses cadernos. E eu tô muito ansiosa pra escolher as matérias e pra usar esses cadernos... Caderno! Eu posso usar todos, porque eu posso usar um pra cada matéria. Mas a mochila... Eu vou ter que escolher uma só. Bom, uma só pra começar o ano. Eu posso trocar no meio do ano, depois... O que foi isso, mami? Não sei. Mami, você soltou ponto. Não, cara! Mami, então que barulho foi esse? Ai, mami, tá vendo? Tô te falando, menina. Então, para começar o ano, eu tenho que escolher uma mochila. Estou em dúvida entre esta. Olha isso. Ela é muito linda! E ela tem muitos bolsos. Então isso é muito legal, porque dá pra você dividir bem certinho as coisas nos bolsos. E as cores delas são muito lindas. Olha só! Aqui dentro tem outro bolsinho. Tem esse separadinho. e aqui um pra colocar caneta. Tem um aqui atrás pra você colocar o notebook ou o caderno. E mais um aqui na frente. Acho que é pra colocar uma agenda. Aqui. Vamos ver, gente. Ó, eu coloco... Esse caderno aqui é de 10 matérias, né, mami? É. Então esse caderno de 10 matérias é mais grosso. Aí, deixa eu ver. Coloco ele aqui na parte de trás da mochila. Dá pra ver aqui, gente? Dá, dá pra ver. E aí, nessa partezinha da frente, o caderninho que é tipo um... Só de anotações. E aí, fica como se fosse uma agendinha. Olha isso! Ah, ele cabe direitinho. Olha! Ai, adorei! Então, temos muitos pontos positivos nessa mochila, né, gente? Mas aí, o que que acontece? Nós temos muitos pontos positivos nessa mochila também. Essa mochila é a versão de rodinha dessa, mas eu vou usar a de costas. Gente, mas o mais legal da mochila de rodinha é que ela tem aqui a rodinha que você pode usar, mas se você abrir esse zíper, ela tem costas também. Gente, não é que ela tem costas, ela tem a alça pra você transformar em mochila de costas. Isso que eu quis dizer. Muitos bolsos também. E ela tem chaveirinhos muito fofos. Ele tá com o plastiquinho aqui pra proteger, né, gente? Mas olha que coisa fofa esses chaveirinhos. Muitos pontos positivos nessa. Muitos pontos positivos nessa. E aí, a gente tem o quê? Com mais uma! Que eu também fiquei na dúvida. E eu não sei o que eu faço, gente. Olha, que estojo lindo. Eu simplesmente adorei. E eu já sei que eu quero fazer o kit. Então, a mochila que eu escolher, eu vou usar o mesmo estojo. E aí, ainda... E aí, aumenta mais a minha dificuldade na escolha. Mas, no vídeo organizando meu material escolar, eu já vou ter decidido qual mochila eu vou usar. Então, deixem muitos likes pra eu fazer organizando meu material escolar, que realmente precisa ser organizado, viu, gente? Se vocês gostam de vídeos de material escolar, deixem muitos, 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 muitos likes e coloquem aqui nos comentários. Material escolar 2024 da Luluca! Um super beijo! Amo muito vocês! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus